A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOM, TEMOS AQUI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TAMBÉM TEM A CIDADE NO BRASIL TAMBÉM TEM AQUI OUTRO ERRO O NOME DO PACO BANDEIRA É FRANCISCO VAREDAS BANDEIRAS 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 NÃO É BANDEIRA COMO TÁ AQUI ESCRITO PORTANTE UMA VOZ NOVA NO ESTIL TEM SUIS RISO A FOCOR DO ALTO ALENTÉJOS SER SENHOR ARRANJA INDIREÇÃO MUSICAL DE PEDRO ALOSÓRIO TÁ TUDO CORRETO MAS O QUE NÃO TÁ CORRETO É QUE ESTE TENHA SIDO O PRIMEIRO DISCO DO PACO BANDEIRAS QUE NÃO FOI AGORA NÃO REMEMO QUAL FOI O PRIMEIRO MAS SEI QUE ESTE NÃO FOI O PRIMEIRO DISCO DO PACO BANDEIRAS MAS TALVEIS SEJA O MAIS CONHECIDO POR TER REALMENTE A MINHA CIDADE TALVEIS TALVEIS